Estamos aqui nesse movimento de greve, uma greve legítima. Por que legítima? Porque quem está descumprindo uma lei federal não somos nós, professores, e sim os nossos gestores, que tem como data base o mês de janeiro para fazer o reajuste do nosso piso salarial e não fez isso. E até agora estamos aguardando e esperando a sensibilidade para que eles venham negociar com a categoria. Mas queremos deixar claro que nós não abrimos mão do nosso retroativo, porque é um direito nosso. Sabemos que quem está descumprindo, não só conosco, os professores, não só com a categoria de professor, mas também com a sociedade, é os nossos gestores. As escolas hoje não estão funcionando, nossas crianças estão fora da escola, não por culpa da categoria de professor, mas sim por negligência dos nossos gestores. Então que fique aqui o nosso apelo, que os nossos gestores venham ter sensibilidade, venham trazer uma proposta digna, digna para que essa categoria venha voltar para as suas salas de aula e dar continuidade ao nosso ano letivo que já está aí comprometido. Mas deixando claro para toda a sociedade que a culpa não é da categoria de professor, a culpa é dos nossos gestores.